Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muitos inscritos me pediram pra fazer a análise de uma partida de blitz que eu joguei em novembro do ano passado e eu cheguei a comentar que foi uma das partidas que eu gostei mais assim do desfecho e que foi bem bacana teve até uma polêmica no final, depois eu vou comentar, mas foi uma partida bem legal, claro, uma partida de blitz com seus erros e tudo mas bastante interessante e eu vou fazer a análise então hoje aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem e se divirtam eu estava de brancas aqui e jogando contra o francês Go Learn Chess, Go Learn Chess e aqui eu abri então a partida com o peão do rei, ele respondeu com e5, temos cavalo em f3, cavalo c6 e aqui eu fui pra abertura italiana com bispo em c4, ele fez bispo em c5 e aqui eu não tive a ousadia de jogar aqui o Gambito Evans eu segui simplesmente com o Roque, protegendo aí o meu rei, ele jogou cavalo em f6, cavalo c3 desenvolvendo e aqui d6, muita gente não nessa posição né, mas tenta voltar o bispo e depois capturar aqui pra dar um garfo e tudo mais isso não dá muito certo, é uma jogada de efeito, mas perde-se muitos lances e não se consegue muita coisa com essa estratégia então aqui d6 correto, simplesmente pra desenvolver aí o bispo de casas claras, eu segui com h3 pra impedir aqui o desenvolvimento do bispo dele em g4 ele seguiu com o bispo em e6, propondo a troca aí dos bispos, não é muito interessante aqui eu capturar o bispo dele porque ele vai abrir a coluna f e aí vai partir pra ataques aí na coluna f, eu não ganho nada com isso sem contar que o peão aqui em e6 fica apoiando a casa de d5, tirando casas importantes aqui pra um cavalo ou em f5 ou em d5 então eu segui simplesmente com o bispo em b3, colocando aí o bispo em proteção dama em e7 e aqui o meu adversário coloca na manga né, ele fica guardando se ele vai querer dar rock curto ou rock longo eu segui com d3 e aqui ele foi então pro rock longo dizendo que vai atacar na ala do rei né e eu vou ter que atacar na ala da dama, eu segui diretamente com o bispo em e3 ele seguiu com o cavalo em d4, evitando a troca aí dos bispos e eu joguei aqui já o cavalo em a4, esse bispo incomoda muito, eu quero me livrar dele a partida seguiu com cavalo por f3, cheque, dama por f3, bispo por e3 e aqui eu posso capturar ou de dama ou de peão eu preferi aqui capturar de peão pra fortalecer aqui essas casas de d4 e f4 e também abrir a coluna f a partida seguiu com torre de h em f8 e agora c4 atacando aí na ala da dama cavalo em g8, esse lance aqui é aparentemente estranho, mas ele tem uma ideia por trás que é jogar o lance f5 e depois trazer o cavalo de volta pro jogo e aqui então eu imediatamente parto pro ataque na ala da dama com o lance c5 ele joga o cavalo em h6 e agora d4 legal, era o que eu queria quando eu dobrei aí os peões na coluna e era dar esse suporte pro avanço de d4 ele jogou aqui o lance rei em b8 e agora d5 atacando aí o bispo bispo vai pra c8 e aqui c6 então rapidamente eu consegui avançar aí os meus peões né, tô com uma estrutura bastante forte aqui essa cadeia, esse peão de e3 também, apesar de ser um peão enfraquecido aqui na posição ele é um peão que tira casas importantes das negras a partida seguiu com b6 evitando aí danificar a estrutura de peões dele e eu joguei simplesmente com o bispo em c4 não permitindo que ele desenvolvesse o bispo dele aqui e colocasse o bispo nessa diagonal e ao mesmo tempo preparando também pra vir com uma bateria aqui pra cima da ala da dama a partida seguiu com a6, agora dama em e2 botando pressão aqui em a6 e ele defendeu aqui com rei em a7 eu segui aqui com a ideia de cavalo c3 pra tirar, sair da frente aqui dos peões da coluna e b e eu vou fazer um avanço com esses peões aí e tentar atacar o rei dele e ele seguiu com f5 partindo aí com a ideia de um ataque na ala do rei eu segui com a4, f por e4 e aqui eu não perco tempo de capturar esse peão de volta e já faço aqui o lance a5 ele um pouco talvez assustado aí e tenta ganhar um tempo, faz o lance torre por f1 cheque esse lance faz sentido porque ou ele vai desviar minha torre pra fora dessa coluna a que tá incomodando ou vou ter que expor ou a minha dama ou meu rei aqui na coluna f foi um bom lance, faz sentido tentando ganhar tempo, tentando ganhar iniciativa aqui eu decidi capturar de dama dama por f1, preferi deixar aqui a torre eu tô com ideias já de sacrifício se ele avançar peão e tudo mais então eu preferi deixar a torre aí na coluna a a partida seguiu com b5 ele tá tentando fechar tudo mas agora, a hora é agora né então se eu quiser ter algum ataque eu tenho que realmente sacrificar e tentar partir pra cima do rei dele se não ele fechou a ala da dama, fechou o centro e só sobrou ele me atacando na ala do rei então eu tenho que fazer alguma coisa nesse momento eu sigo com o bispo por b5, sacrificando ele aceita o sacrifício, a por b5 e eu sigo firme aqui com o cavalo por b5, cheque o rei dele vai em segurança agora pra casa dia 8 e um lance muito forte aqui o lance a5 e aqui eu comento que eu tenho ideias de começar a martelar aqui em c7 enfim, partir pra um ataque aí contra o rei dele ele faz o lance dama em g5 atacando aqui o peão e eu até na partida comentei que esse era um lance que ele poderia ter feito mas aí ele faz o lance e eu brinco ah, você fez o que eu queria porque agora desguarneceu o c7 né então eu segui aqui com o cavalo por c7 ele jogou rei em b8 e nessa posição pessoal é por isso que eu comento até aqui tudo bem houve alguns erros aí depois eu vou comentar dos dois lados mas esse desfecho realmente foi bem bonitinho se você quiser dar pausa e tentar encontrar a sequência a partir dessa posição eu acho que vale a pena as brancas tem mate em 4 aqui tem mate em 4 a posição é bem legal e eu consegui encontrar durante a partida isso que foi legal mas é isso espero que você também tenha encontrado aqui a sequência com a7 primeiro dando check deixando o cavalo ele seguiu com o rei por c7 e agora o forçante peão promovendo pra cavalo aqui check e é melhor do que promover pra dama nessa posição por incrível que pareça porque aqui é forçante não dá tempo das negras capturarem e3 não dá tempo das negras tentarem nenhum tipo de contra-ataque então nessa posição não tem outro lance a não ser rei b8 e depois de dama b5 check ele aqui abandonou a partida porque vai levar checkmate no próximo lance o bispo cobre e a dama captura com checkmate é uma sequência bonita eu comentei dessa partida numa live o pessoal ficou curioso e pediu pra eu fazer aí essa análise a polêmica dessa partida é que no final o jogador ficou bem chateado meu adversário ele achou que eu tava usando o engine ele achou que eu tava usando alguma assistência de computador pra fazer os lances ele deixou o tempo cair nessa posição na verdade ele nem abandonou ele deixou tinha uns 15 segundos, 20 no relógio ele deixou o tempo cair e escreveu ele começou a escrever no chat que ele me denunciou pro chess.com que o chess.com ia fechar minha conta um monte de coisa assim ele ficou realmente chateado com essa sequência aí da promoção do cavalo que realmente não é muito comum e ele ficou com a suspeita de que eu pudesse estar usando auxílio de computador mas deixa eu até ver eu vou mostrar aqui uma parte do vídeo deu calculando aqui deu descobrindo que tinha o lance da dama olha só que legal talvez dama G5 aqui é forte ataca aqui em 3 ameaça bispo por ah lá mas agora ele não contava com o meu contra-ataque eu enganei você era mentira não era bom nada e agora hein faço duas damas ou não? a minha primeira ideia foi fazer duas damas vou fazer duas damas hein vamos lá eu faço cavalo é muita ousadia cavalo acho que cavalo vai pra mate hein agora eu tive a ideia acho que é melhor que cavalo e depois dama com mate é melhor cavalo olha só que partida legal vamos calcular tem um minuto e meio dá pra calcular né aqui eu faço cavalo ele não tem como fugir ele é obrigado a vir pra coluna B só tem B8 aí dama B5 check e olha só ele tem que cobrir e tem mate olha só o melhor lance aqui pra não deixar ele jogar dama por E3 ó é promover pra cavalo é coisa rara de se acontecer numa partida real né como essa cheater ele tá me chamando daí ele me chama de cheater eu bloqueio o chat bloqueio ele e tudo mais mas vamos voltar aqui no tabuleiro olha só e vamos olhar algumas coisas interessantes tá primeiro relatório vejam pessoal é um jogo de blitz entre amadores né 75.3% de precisão pra mim 40.5% de precisão aí pro adversário né aqui cheio de altos e baixos né se a gente olhar o gráfico em precisões aí de todos os lados erros de todos os lados em algum momento aí eu fui ficando melhor com o meu ataque na ala da dama né e aonde que foram principalmente aí os erros aí de cada um bom aqui erros e imprecisões tem vários né o computador não gosta muito desse meu lance bispo e3 por exemplo ele prefere aqui o lance cavalo d5 que poderia seguir com bispo por d5 bispo por d5 cavalo d4 cavalo por d4 e bispo por d4 aparentemente uma posição bem equilibrada quase simétrica não fosse aí por eu estar com um par de bispos talvez por isso que o computador tenha preferido aí essa sequência um outro lance aqui que ele não gostou muito foi do meu cavalo a4 o computador prefere aqui simplesmente bispo por d4 e depois aqui de e por d4 cavalo em e2 atacando o peão central o computador prefere essa sequência as pretas teriam que tentar alguma coisa aqui como d5 e aí poderia seguir com e5 cavalo d7 cavalo por peão aparentemente ganhando o peão só que não porque as pretas recuperam o peão aqui por e5 e aí sei lá um lance como dama e2 é uma sequência aí que o computador também recomenda tá então aqui fora isso deixa eu ver se teve mais alguma coisa também aqui ó por exemplo f por e3 o computador aqui prefere dama por e3 mantendo a estrutura de peões fazendo pressão em a7 fazendo as pretas perderem um tempo tá mas esses não são erros são tudo imprecisões que o computador considera seria mais preciso aí de uma outra forma é onde mais aqui c5 ó outro lance aqui que o computador não gosta foi o lance que eu fiz aqui c5 ele prefere dama g3 e depois aqui de f5 d4 e por d4 e por f5 bispo por f5 e por d4 parando pra olhar aqui realmente me parece uma posição promissora eu teria linhas interessantes aqui pras minhas peças coluna aberta o cavalo pode voltar pra c3 e pra d5 de fato me parece uma linha bem interessante também ao invés do lance c5 que eu joguei e onde é que ele perdeu a mão né deixa eu ver se tem mais algum que o computador não gostou outro que ele não gostou foi o meu d5 que eu gostei tanto mas o computador prefere aqui c por d6 dama por d6 bispo por e6 f por e6 atacando a minha dama d por e5 atacando a dama e depois de torre por f3 e por d6 torre por f1 torre por f1 e c aqui por d6 e cavalo c3 o computador prefere essa linha que vai pra um final aí meio bem equilibrado né eu não vejo chances de lutar por alguma coisa nessa linha mas o computador considera uma linha mais sólida mais precisa prefere esse lance então c por d6 ao meu lance d5 é outro ponto aqui que aconteceu também foi o meu lance bispo c4 aqui nessa posição eu faço o bispo c4 com a ideia de impedir a entrada do bispo dele o computador prefere aqui dama em e2 faz sentido porque já sai aqui da coluna f ele seguiria com f5 cavalo c3 por exemplo f por e4 cavalo por e4 dama h4 atacando cavalo e bispo c2 seria também uma possível continuação aí da partida tá a gente vê que isso é questão mesmo de engine e tudo mais né a engine você nunca vai conseguir competir com ela ela sempre sabe as continuações mais precisas aí a longo prazo né por isso que o xadrez legal é entre humanos a gente tem nossas ideias a gente vai fazendo né e o adversário tem as deles e a gente não leva muito em consideração na maioria das vezes essas continuações matemáticas e sim os planos que a gente tem por trás e tudo mais é claro que esses planos tem que ser bem executados taticamente falando claro o cálculo tem que estar muito afiado mas eu digo assim uma por que que eu escolho um lance a outro o ser humano vai muito mais no plano na maioria das vezes né no plano e na tática e o computador vai simplesmente puramente nas árvores de cálculos ali nas decisões né que mais tem aqui que o computador considera aqui o lance a5 por exemplo o computador também prefere aqui torre por f8 torre por f8 e aí bispo b5 que é um lance que as pretas não são obrigadas a capturarem elas podem jogar simplesmente a5 depois de cavalo por e4 dama h4 e bispo d3 o computador também prefere essa continuação mas ela é todas todas bem equilibradas né e onde é que o seu adversário perdeu a mão Rafael na verdade é aqui nessa posição olha só ele se assustou né aqui depois de bispo por b5 que eu joguei esse sacrifício aí ele poderia fazer o lance intermediário aqui não capturar o meu bispo diretamente mas jogar simplesmente torre f8 aqui tá então aqui ele se assustou aqui eu teria que jogar dama e1 por exemplo aí ele poderia jogar com cavalo f5 ele não é obrigado a capturar o bispo ele pode vir pra cima né aqui depois de bispo c4 por exemplo dama g5 e bater no meu ponto fraco é cavalo por e4 por exemplo dama por e3 dama por e3 cavalo por e3 b3 e torre f4 atacando o cavalo fazendo um raio x no bispo e cavalo g5 atacando aqui em h7 de olho na casa de e6 a gente teria um jogo bem interessante bem equilibrado também né então é ele não deveria ter aceito ali o o sacrifício né e outro momento que realmente aí sim ele jogou tudo por água abaixo foi depois de cavalo por c7 aqui ele ainda poderia tentar lutar é claro que aqui as brancas já estão ganhas mas rei b8 levou pra aquela sequência forçada de peão promovendo pra cavalo se ele joga rei em a7 aqui as brancas estão melhores mas ele ainda tem jogo por exemplo cavalo b5 rei a8 a7 aí eu tô ameaçando aqui cheque mate ele poderia jogar dama por e3 cheque dama em f2 dama por f2 rei f2 torre em f8 cheque rei e2 torre f7 segurando mate mas aí eu teria cavalo por d6 torre por a7 torre por a7 rei por a7 e cavalo por c8 cheque indo pra um final melhor pras brancas eu recuperaria a minha peça sacrificada nessa linha e teria um final melhor a posição é melhor pras brancas mas teria mais jogo né então o adversário também contribuiu aí pra que a partida tivesse esse final esse final maravilhoso que vale a pena repetir eu gostei muito quando eu encontrei esse lance no tabuleiro depois aqui de rei b8 essa sequência vamos ver mais uma vez a7 cheque rei por cavalo e peão promovendo pra cavalo o melhor lance da posição e depois de rei b8 essa sequência aí que levaria ao cheque mate tá bom pessoal então atendendo aí a pedidos fazendo essa análise de uma partida entre amadores uma partida blitz entre amadores mas que tenha um final bonitinho e uma história aí pra refletir também por trás tá bom pessoal é isso muito obrigado pela sua audiência um grande abraço aí pra todos vocês e até a próxima valeu valeu valeu